Olá Matosinhos e Matosinhas, sou eu de novo, seu querido youtuber Matos E hoje a gente vai jogar mais um jogo de Hot Wheels Race Off Mas como vocês estão vendo, é uma versão bem antiga do Hot Wheels Race Off Sério, é uma versão bem antiga mesmo Vocês estão vendo que a galeria ia multiplicar em bebo Tinha algumas mudanças Também, como eu estava falando naquele outro vídeo, a gente desbloqueia a classe do Alto Velô de novo No início tinha essa roda aqui, essa roda Roda, roda Roda, roda, espuma Minha cadeira Sério, ponto Zero, meta Acho que porque é até o Donnie Chubb na fase da casa do Off-Road Que é cidade, na verdade Cidade E a alternativa, deserto Minha cadeira, deserto Deserto Desito Eu mento, parceiro, tá um nicho De repente, seu país aí, pô Vamos, gente, um com Hot Wheels Paui Paui Passa do Dragon Blaster Passa do Dragon Blaster Essa versão Não é aquela versão que o Dragon Blaster tá travado Minha cadeira Minha cadeira A pedra A Peppa Pig Peppa Pig Sai daqui Peppa Pig Não atrapalhe meu caminho Caminhão Caminhão Tá vendo? A Peppa Pig atrapalhou meu caminho E agora estou sem combustível Minha cadeira Quatrocentos e quatro Passa do Dragon Blaster Antigamente, a antena do Dragon Blaster não ficava na cabeça dele Ficava na cauda dele É brincadeira Na cauda dele No pote De novo Ovo Calma, calma, calma Não E de novo Tili novo Tili novo Isso Não É brincadeira De novo Ovo Não é ovo Não 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 É ovo Não É ovo Acorda assim Se já Pafetizado E vai 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 Isso Tá acabando com o chivo Não Tá acabando com o chivo Lembrando que as rodas Lembrando que as rodas dianteiras do Popa Willi É É Escura Sabe Nessas partes amareladas Antes era Claras Nessas partes amareladas Mas agora são escuras Aí Aparecendo o marrom Aparecendo o cor de marrom Tinha que ver essa mantiga Aí tinha essa parte que era aquela parte do trava Do travado Do travado Gravar Até sete minutos É Sete minutos Pra o vídeo não ficar louco Pulir Vamos lá Sem combustível Pega o combustível Pronto Um minuto E me esqueci Tinha É porque tinha erros Também tem erros aqui Tipo Quando você escolhia Por exemplo Vou dar um guisinho Aí quando ele explode Em vez de aparecer suas próprias peças Aparece as peças Do Baja Bonicheka Que é isso? Do Duny Etiup Em vez de aparecer as suas peças Aparece as peças do Hip Rod Que é isso? Na fase 4 Não tem erro Na fase 4 São alguns detalhes Que antes não tinha Que depois teve Na fase 4 Tem essa pedra Sem decorações A pedra atual Tem decorações E não tem aquele tubinho Vermelho Vermelho Você só ficar No buraco Buraco No ver Tá passando o tempo Eu vou adicionar Mais um minuto Um minuto Vamos lá Passa do Montanha Maulé É Montanha Maulé Maulé na montanha Maulé na montanha Vamos lá E de novo E de novo E com O rato O rato Poupa o Will Poupa o Will Poupa o Will Meu Deus Que fase 18 Hein Que fase 18 Calma Estamos conseguindo Calma Calma Só falta pegar Esse combustível E foi Pronto Eu tô Tentando Fazer Tô tentando Eu não sei Acho que eu vou tentar Adicionar Aquele Ventilador Do Reciof Ventilador Do Reciof Eita Tentar adicionar Aquele Ventilador Do Reciof Os tubinhos Não vai dar certo Porque é É tubão Tubão Vamos lá Não Encadeira Então Gente É isso Se inscreva no canal Deixa Deixe o like E ative o sininho Para todas as notificações Se você for novo Porque assim O youtube Vai recomendar O canal Para outra pessoa E assim Você vai me ajudar Aquecer Pronto Agora eu vou te mostrar A animação Antiga De desbloqueamento Que animação Que animação Que animação Então Tchau galera Vejo você no próximo vídeo E muito obrigado Por acompanhar Até aqui Eita 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 Eita